Porque ela gosta de pretão, gosta de carrão Gosta dos moleque, fuma skunk do bom Porque ela gosta de pretão, gosta de carrão Gosta dos moleque, fuma skunk do bom Porque ela chega, ela chita Bebe o 43 e põe na boca das amigas Sua safada, sua bandida Pra ela descer, subir e trazer água colorida Porque ela chega, ela chita Bebe o 43 e põe na boca das amigas Sua safada, sua bandida Pra ela descer, subir e trazer água colorida Porque ela pode ir no pele, pede kiss, kiss, kiss Quanto já te fez gozar, quanto já te fez feliz Pede no perião, para o preto ser feliz Eu posso ter meu defeito e tu ainda pede bis Que ela pode ir no pele, pede kiss, kiss, kiss Quanto já te fez gozar, quanto já te fez feliz Pede no perião, para o preto ser feliz Eu posso ter meu defeito e tu ainda pede bis Tô de pião na magrela, no meio da favela Cortando viela, bela donzela, quer fogo é com zela Não quer os playboy pausando favela Quer andar de lanchar e jet ski Coração gelado, já não sabe o que é amar O foda é que comigo ela diz que é mais feliz Penso nela sempre só na forma de sentar Todo dia festa linda, não pode se apegar Salseiro de maloqueiro, suas amigas vai tá lá Pega o ice na bag, melzinho no bolso Pode apitar, revoar dessas piranha, vira o olho Chucro, rico e predestinado Fechei a regente com vinte puta do lado Chucro, rico e predestinado Fechei a regente com vinte puta do lado Que ela pode ir pra ele, pede kiss, kiss, kiss Quanto já te fez gozar, quanto já te fez feliz Pede no perrion, para o preto ser feliz Eu posso ter meu defeito e tu ainda pede bis Que ela pode ir pra ele, pede kiss, kiss, kiss Quanto já te fez gozar, quanto já te fez feliz Pede no perrion, para o preto ser feliz Eu posso ter meu defeito e tu ainda pede bis Transcrição e Legendas por Quintena Coelho